Fala galera, beleza? L Games BR trazendo mais um vídeo de Auto Chess E peraí, vamos começar comprando logo isso aqui, mano, o jogo tá todo bugado Foi por isso que eu demorei tanto a voltar a gravar vídeo, já como vocês estão vendo aí O jogo já começou meio estranho, já tem dois caras AFK parece Não, eles voltaram e tal Mas é isso aí, antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like no vídeo E se você não é inscrito no canal também, se inscreve aí também, é nóis Valeu, vamos aqui pro nosso Auto Chessinho aqui, mano Hum... Comprar um pazinho, né? Vamos comprar um pazinho de Uridax É, não dá pra comprar outro guerreiro e tal Cara, vamos voltar pro nosso Chess, mano, ficou um tempão Toda vez que eu ia gravar, dava algum problema, eu não conseguia, velho Ele não conseguia Então, devido a esses problemas aí, acabou que ficou alguns dias sem vídeo, né? Beleza Ok, temos uma peça aqui, ó Brilhando o nosso pazinho, cara, Uridax Caraca, eu queria comprar essa Chiniarquia aqui, só que tô meio liso, cara Tô sem dinheiro aqui, velho, agora Não dá, velho, não vai dar, cara Vamos ver que build a gente vai fazer Já temos o Uridax 2, né? Então, não sei se vamos fazer guerreiro de novo Tal Eu sei que é uma build que tá muito forte agora, é divindade com o Wizard, né? Com os bruxos, cara, tá muito roubado, cara, muito roubado mesmo Com o Mago, tá um negócio cabuloso aí Deixa eu pegar aqui, ó, tenho moeda O item de imã e a moeda, ok Beleza, Ogre Mage É, vamos tentar pegar tudo aqui, velho Esse cara aqui, só porque ele tanca, né? Cara, vou botar por enquanto aqui no... No nosso Uridax, cara O Uridax é uma peça muito tanca Então, nesse começo do jogo, vamos tentar manter uma série de vitórias Então, quem sabe aí com a nossa alabarda O Uridax boladão a gente não consiga, né? Ih, cara, o Grimei juntou logo no Uridax, cara Aí não adiantou muita coisa, né? Olha lá, velho A cobrinha solou, velho O nosso... Soul Break, mano Aí é muito troll, cara Essas cobrinhas chatas aqui, cara Trola muito, tira velocidade de ataque Então é chato pra caramba Olha lá Tô com um patch novo, mano Que eu ganhei sete dias desse patch aqui Esse patch, mano Bora, cara, que demora, velho Beleza, carinha Cara, a gente apanhou muito, velho Cara Veio muito pra cá, Vigileira, agora, velho Peraí Vou botar o pastor Quero esse geleira Vamos comprar ele aqui Deixa eu vender esse aqui Ok, agora a tendência é Eu querer perder por pouco agora A menos que eu vença essa, né? Senão a gente vai Ficar só na luz Na luz A gente tem um profeta Aqui, deixa eu ver se os caras já arrumaram Vamos ver É, os caras não arrumaram Não arrumaram Os caras tão nem aí pros BR, mano Tão nem aí Os caras Tá ouço o suporte pra nós Tá ouço, tá ouço Cara, olha como o Redax tanca, mano Olha isso, velho Três caras batendo nele E o bicho é tankudo, hein, velho O bicho é tankudo, tankudo Mas não deu, não deu, né? Ih, mano Vamos fazer o Redax 3 O Grimace talvez eu venda depois Vou deixar assim Porque eu tô querendo perder, né? Tô querendo perder A gente tem Pastor, né? A gente vai conseguir manter uma Série de derrotas, digamos assim Estável Vamos ficar perdendo pouca vida Pra depois se recuperar no late game, né? Talvez na próxima Eu comece a vender umas peças aqui Pra gente fazer um pouco de economia Ih, parece que eu vou disputar Cavaleiro com esse cara aqui, hein? Mano, vou disputar Cavaleiro com esse Lille aqui O cara já tá com um Cavaleiro muito melhor do que eu Fecha, fecha Mano, como assim, velho? Tá muito melhor Mas eu quase É, mano Quase deu trabalho, hein? O Redax tankando pra caramba ali Por enquanto eu vou manter ele, né? Até não arrumar algo melhor Beleza, Lightblade Essa umbra É, não vou comprar não, cara Cavadragão Vou tentar Cavaleiro mesmo Já veio o Pastor e o Defecto Vamos tentar esperar um pouquinho de sorte, né? Pra ver se vem umas peças E a gente não precisa roletar pra buscar Pra ver se a gente fecha os 50 de Gold E aí começa a roletar em busca do nosso Tão sonhado Cavaleiro Ver se ainda tá viável, né, velho? Nesse meta de Kira Meta de Divindade aí louca Ver se o Cavazinho Geleira não resolve as coisas Parece que essa gente vai perder um pouco mais feio, né? É, perdemos 5 de vida 84 Ainda tá tranquilo Tão safe ainda 2 já 1 ainda na série de derrotas Daqui a pouco vai pra 2 E aí vamos ver o que é que dá, velho Bora, mano Meu Deus, que demora, velho O cara quase não ganha aqui, mano Caraca, velho Não tá vindo muita coisa aqui, velho Pelo menos veio o Frost, né? Vamos ver, vamos ver, cara Esse aqui Deixa eu ver o que a galera tem O primeiro lugar tá com um bicho insectoide aí, mano, cara No segundo já tá bem mais encaminhado pra um Divindade com Mago Sei lá, Mago Bruxo, quem sabe É, de fato tem 3 pessoas com Cavaleiro Uma talvez vá pra Cavadragão E eu e esse líder aqui a gente vai pra Cavageleira, né? Cara, essa peça nova é muito chata, velho Esse ultimate dele que trava os caras é muito chato isso aqui Segura muito, velho, muito mesmo Eu queria que viesse pra gente colocar dois profetas aqui Dois pastores, sei lá Priest, agora que tá tudo em inglês aqui Pra ver como é que fica, né, mano? Vou pegar um Defector aqui Vou deixar assim só porque Pra deixar um pouquinho menos fraco do que tava antes Não que esteja forte agora, né? Porque a gente ainda continua querendo a série de derrotas Deixa eu ver, o cara tá na luz aqui Tá na luz e... A gente também tá na luz, né? Dois de série de derrotas Ih, mano, primeiro lugar Vamos ver essa sinergia de Insectoid aí O cara morreu Invocou Invocou outro Scorpion, mano Ó lá Isso aí no começo é chato, hein, velho Ih, mano, invocou outra cobrinha Só pra gente tomar mais dano, né? O jogo trolando a gente Tão trolando a gente Cara, vamos testar isso aqui agora, né? Eu não vou testar agora porque é rodada de mob, né? Opa, peraí Ih, travou! Ué, travou aqui, velho Travado aqui, caiu a internet O que é que aconteceu? Mano, tamo sendo trollado aqui ao vivo, mano Na rodada de mob, na hora que eu ia Mano, não deixaram nem eu arrumar aqui, ó Trollaram nós aqui, ó Trollado aqui ao vivo, velho Agora eu tô com medo de perder pra mob, velho Tomara que o Redact Tank aí, porque Ah, cara, o nosso pastor deu o escudo na hora errada, velho Cara, olha isso Vamos perder pra mob porque o jogo trollou, velho Eu ia melhorar aqui, velho O bagulho aqui, velho Mano, que jogo troll, velho Me trollaram aqui na internet, sei lá o que foi Hum, cara, vou fazer geleira A4 aqui, velho Ih, travou! Mano, que lag é esse, velho Cara, por isso que eu não tava jogando, velho Meu Deus, velho Tá travando tudo aqui, cara Travando tudo E aí, como é que faz agora, velho? Mano, tô apanhando pra essa internet aqui agora, velho Olha isso, cara Velho, pelo menos fez um geleira A4 aqui Mas olha isso, eu perdi uma rodada, duas Nem sei quanto eu perdi aqui Eu sei que o negócio vai embaçar Vai engrossar o caldo aqui agora Caramba, velho Olha isso, cara Deixa eu botar pastor 2 aqui agora Vê se a gente segura de algum modo aqui Pra ver se vai ter late game, cara Eu acredito que não vai ter, não, velho Do jeito que tá Partida de recuperação aí Vamos tentar aí uma partida de recuperação A gente tá com 48 de vida Tá muito atrás da galera Muito atrás mesmo Na próxima eu vou sair roletando que nem louco Ver se eu faço alguma coisa a 2 Porque senão a casa vai cair Qual o geleira que tá faltando? Tá faltando nenhum, né Dá pra eu tirar o berserk e colocar o frost, né O berserk eu não vou usar Já que eu vou fazer cavaleiro É, o frost tá aqui na bancada Beleza, vou vender o berserk Vou roletar tudo que eu tenho aqui Pra ver se eu faço alguma coisa a 2 Porque Senão a casa vai cair Beleza, light blade 2 Nossa cachorra Ok, vamos tentar roletar um pouco Um bode aqui pode ser útil Já que não tem real night, né mano E vai dar só o evil 2 Bora lá A gente só precisa perder essa Nós só precisamos perder essa Na próxima Eu vou tirar um profeta Vou vender o redax Aí a gente já faz um cavaleiro ali Geleira 4 Depois precisa só mudar pra Pegar um nível 7 Pra fazer cava 4, né mano Cava 4 pelo menos Cara, o problema é que A gente tá sem real night, cara E teve todo esse problema Da internet Olha lá Quanto a gente vai perder de vida Perdemos 10, cara 10 de vida Ô louco, velho Muita coisa Essa sinergia 2 aqui De divindade Tá muito bugada, velho Beleza Não vou precisar mais de você Não vou precisar mais de você Vou precisar de você E vou precisar de você Por enquanto Você Travou Ah, não, mano Ah, não dá não, cara Não dá não, velho Olha isso, velho Meu Deus Agora o jogo toda vez Volta pra tela de carregamento Pô Não dá, velho Desse jeito aqui, velho Vocês viram que eu tô tentando Trazer o conteúdo Diferenciado aí De auto chess Mas tá osso, mano Aqui Não sei se aí pra vocês Tá assim Mas aqui tá meio complicado, cara Beleza Pelo menos aqui A gente vai ganhar, né, mano Vamos ganhar safe aqui Cara, vou criar o item de dano aqui Porque Tem que aumentar o dano De alguma forma Nível 7 Fazer Cava 4 Geleira 4 Vamos ver se a gente consegue Recuperar esse bagulho aqui Agora é roletar Roletar pra fazer Os caras dois, velho É isso que a gente tem que fazer agora Cara, que sensacional, velho O bode veio na hora certa aqui, mano Isso aqui Ah, mano Vou botar no bode aqui Pra ele curar a galera aqui Porque É disso que a gente precisa Agora vamos roletar um pouco aqui Um DK Um DK, mano E o Hell Knight Ok Já dá pra meter um Um Kava 6 A gente vai ver se tem assassino aqui Porque Kava 6 Não é lá essas coisas todas Hoje em dia, né Mas se tiver um assassino e tal Talvez até contra Mago Seja útil Porque É mais chance de vir um escudo Então Vai tentar um pouco mais O dano mágico Então vamos tentar fazer sim Kava Mano, não é possível Não é possível, velho Olha isso, velho Olha isso Olha pra esse jogo, cara Mano, não tá dando, velho Cara, vamos lá de novo Tentar fazer umas paradas Eita, agora foi muita coisa aqui Agora Agora foi coisa pra caramba Bora lá Vamos roletar Porque tem muita peça 1 A gente tem 3 peças 1 ainda Não dá pra ficar com peça 1 Tá meio embaçado aqui Precisamos ganhar Até a roda da 20 Aí a gente consegue recuperar, cara Na 21 a gente pega nível 8 E depois vai tentando fazer alguma coisa aí Pra chegar no late game Porque o nosso late game já tá prejudicado, né A gente perdeu muito no começo E ainda teve alguns problemas técnicos aí Aparentemente não sei A minha internet aparentemente só deu um susto uma vez, cara As outras vezes foi tudo aparentemente o jogo Parece agora que no menor susto que a internet dá O jogo já simplesmente volta para aquela tela de carregamento Antigamente não fazia isso, né É o night O bode eu vou deixar passar, eu acho Vou vender, talvez Vou vender o bode, vou vender Preciso de economia, né Deixa o nosso pastor aqui, nosso profeta Beleza, já demos uma melhoradazinha O problema é que o médico e o frost A gente só tem um de cada Então talvez a gente sofra um pouco com isso Vamos tentar pegar um soul break Ou tentar deixar o real night Ou o DK2 Pra na rodada 21 A gente bota uma peça um pouco melhor No campo, né Ok, pelo menos a gente está começando a ganhar aqui Três vitórias seguidas É, se não tiver o Google Se não tiver o Google não é Partida do AliGames, né Cara, outro médico muito bom Vamos lá, rola e tal, rola e tal Beleza, outro frost Olha, eita, mano Beleza, um frostzinho Vou pegar outro pastor aqui Qualquer coisa a gente vende Compra, cara Ok Beleza, agora só falta o médico Só falta ele Deixa ele na frente mesmo O time que está ganhando não se mexe Já demos mais uma fortalecida aí no nosso time A gente agora Vai que vai Vai que vai agora Estão pegando o cavo a geleira lá do cara, hein O cara está com o body 1 Está com o soul rapper 1 também O bagunitamento a gente está melhor Está mais forte É, ganhei aqui, ganhei lá Ganhei aqui, ganhei lá Beleza, deixa eu ver o que o Lili tem aqui Deixa eu só clicar para ver se ele já está Ah, ele não está com geleira 4 Isso é o nosso diferencial A gente está com geleira 4 Então está conseguindo Nos dar muito bem, né Está segurando muito bem isso aqui Agora em busca do médico, né Ih, outro profeta Sou o rapper Cara Desculpa, Light Blade Desculpa, mas esse cara está mais perto do 3 Vamos tentar arriscar E o soul rapper é para na 8, né A gente tem insônia Para ajudar um pouco no dano, né Então a gente com insônia Vai dar uma melhorada muito boa E aí depois é buscar a peça 3, cara Buscar a peça 3 O dinheiro que vem agora A gente vai upar Alabada Será que eu já tenho uma alabada? Deixa eu ver aqui Cara, ótimo, perfeito A gente vai perder um de juros aqui Mas vai ser por uma boa causa, né Deixa eu ver se eu tenho uma alabada Já tenho uma alabada, né Beleza, a máscara para Light Blade Ajuda demais, cara Demais, demais, demais Isso aqui ajuda muito, muito mesmo Cara, está tranquilo então Está tranquilo agora É, restabelecer a economia E ficar roletando só os juros Até o momento que a gente perder, né Desse cara aqui a gente tinha perdido duas partidas Ganhou zero, perdeu duas Então vamos ver se a gente já está conseguindo vencer Temos insônia Olha só, já melhorou bastante, cara Todas as peças estão dois Mano, esse cara aqui perdendo Vai ser o essencial para a gente conseguir fazer esses cavalos direitos Porque o cara caindo fora Ele libera todos esses cavalos para a gente, né Olha lá, aparentemente aqui deu Deu bom Cara, eu vou poupar dinheiro E eu só vou roletar quando esse Lily cai fora Só vou roletar quando o Lily cai fora Cara, o Lily está nível 6, mano Cara, é por isso que ele está perdendo tanto, velho O maluco pegou nível 7 agora, velho Botou outra Light Blade 2 Está com quase A Light Blade 3, velho Pegou nível 7 agora Tomara que esse cara perca É contra a gente, né Tomara que ele tome uma surra aí, velho Que é para cair fora logo, hein Vai perder, vai perder sim Ih, mano A gente perdeu para alguém lá Deixa eu ver quanto eu perdi aqui Cara, eu estava com 38 Mano, olha o que o Mago fez, velho Olha o que o Mago fez esse busy aí Não sei, velho Caraca, o maluco está brabo, mano 8 de vida, o cara, hein 8 de vida Cara, por conta que eu tenho o Pastor Eu acho que eu consigo segurar Cara, eu consigo segurar sim, mano Deixa eu passar aqui na frente Para ver se ele protege um pouco mais rápido Contra esse Mago É... Torcer para esse cara cair fora Assim que esse cara cair fora Eu vou leto tudo, 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 tudo Tudo não, né Com calma, com calma Na 26 eu meio que vou dar um all-in, talvez Vamos ver Eu não sei se eu vou fazer Cava 6 logo Cara, contra o Mago Talvez esse Cava 6 seja a salvação É, vamos lá Está tranquilo até então Estou sem real night Então falta um pouco de dano Aqui eu ganhei Deixa eu ver esse cara aqui Beleza, o cara caiu fora O cara caiu fora Ok, agora é a hora de roletar, né Mano, agora Mano, não acredito Eu achei que eu ia ganhar, mano Caraca, vai Olha esse Kira Que ridículo, mano Beleza, ainda veio um ovo Roleta, o cara caiu fora, né Mano Ixi, mano Achei que era alguma coisa inteira Ah, não vou perder tempo não, hein Eu não tô com muita vida pra isso É, Profeta 3 E tamo nem aí Outra labada Não vou fazer ainda A labada Vou botar, cara Vou meter no bode aqui O bode tá sem nada Vou meter pra ele Tomar umas esquivazinhas Cara, talvez eu compre o Xamã Acho que eu vou comprar o Xamã E vou meter o Xamã No round 9, cara Por conta desse Mago Já começa transformando alguém em Pinguim Pode ser muito útil, velho Cara, olha só Tô perdendo Vou precisar pegar nível 9 Vou meter o Xamã, velho Fazer esse netinho de Xamã aí Vou desistir do Mago 6, eu acho Vamos fazer Cava Gelerinçônia Xamã, velho Recordar os velhos tempos aqui, mano Cara, tá decidido Vai ter Xamã sim Vai ter Xamã sim Vamos tentar um item de mana Cara, se eu conseguir fazer esse item Vai ser maravilhoso, cara Esse escudo que ele vai dar Pode ser a salvação Contra o O Mago, né O Mago Quase não sai, mano Quase não sai Esse garotão aqui vai proteger bem a galera Valeu a pena ter segurado ele Em vez de Lightbreed O cara pegou muito Cavaleiro no começo, né Então Atrapalhou um pouco Cara, o terceiro já tem 38, né Vamos tentar mirar no terceiro Moeda da sorte Outro, cara O item de mana Beleza, o item de mana Esse item de mana vai pro Xamã Eita, mano Alguém voou pra mob? Cara, esse aqui vai vir pro Xamã, hein Eu quero que o Xamã O ult mais rápido possível aqui E reduzindo o tempo de habilidade O tempo de recarga da habilidade, né Vai que ele silencie várias vezes os caras Então se torna bem importante O Mago caiu fora, foi isso? Não, ainda tem Mago aqui nesse jogo Claro que tem que ter Mago, né Ok, o Xamãzão aqui Vou botar um item aqui pra ele tankar também Cara, 19 de vida Eu acho muito difícil eu cair fora agora, hein Muito difícil Eu tenho um sinergia de Profeta Então com Profeta Na pior das hipóteses Dá pra perder uns 12 Mas E eu acredito que não dá pra cair fora Olha lá O cara vai ter uma peça como Xamã Deixa eu ver quem foi que ele transformou E justamente a lendária dele Vai morrer Mania morrer sem fazer nada Morreu já Mas ainda conseguiu lutar É contra o Mago É contra o Mago, hein O Tomic Olha só, mano Olha só a diferença com o Xamã Feits Eu nem prestei atenção Se ele silenciou bem aí Vocês podem ter a ajuda do replay instantâneo aí Pra ver como foi o Ultimate do Xamã Eu sinceramente não vi Mas pelo dano dele aqui, ó Dá pra ver que Ele lutou, ele lutou Então silenciou Já ajudou pra caramba Cara, vou fazer esse DK Se a gente fizer Se a gente ficar contra o Mago, né Apesar que o Mago tá em quinto lugar A gente pode tirar o Xamã e voltar A pensar em um Cava 6, né Caso a gente comece a perder Apesar que esse cara aqui não é ruim, mano Não é ruim Ele dá a sinergia de Xamã Dependendo da peça que se transforma em Pinguim É uma boa pra gente vencer, cara Ajuda muito Vamos ver aqui E ó lá, transformou alguém em Pinguim Vamos ver quem foi Um Deus da Guerra, hein Um Deus da Guerra Agora o bicho vai tankar muito, né Aí dá trabalho Beleza, o nosso Profeta Cara, o nosso Profeta tá protegendo 3 pessoas Tá protegendo muito bem Ganhamos esse... Ai, minha, de sei lá, mano Eu sei que, ó Terceiro lugar ganhamos Já encostamos no cara Encostamos no cara E o outro Mago tá quase caindo fora, hein O outro Mago tá quase caindo fora Deixa eu ver quem me enfrentou aqui Ah, ó Beleza, beleza Não deu pra ver aqui Comprar esse bode aqui, né Não estamos perdendo nada Deixa eu ver Foi o Tomic, né O Tomic que enfrentou Ó, aparentemente A gente tá ganhando do Tomic Desse YAD aí YAD a gente tá ganhando dos dois O problema é saber se a gente tá ganhando dos dois primeiros Dependendo Aí a gente dá o All-In e reformula a Build Na próxima rodada Se as coisas derem muito ruim Eu posso pegar nível 10 E aí a gente vê o que é que dá, mano Porque vai ter Vou ter quatro de experiência, né Multimage Ó, o primeiro lugar tá enfrentando a gente Eu tô pegando o segundo Vamos ver se a gente consegue ganhar desse Kira aqui, mano Esse Kira aqui tá chato Com Insectoid Tá invocando umas paradas loucas, velho Ih, opa O Mago caiu fora Me deu mais itens aqui Ih, mano Parece que eu vou perder pra esse maluco do Insectoid, hein Perdi pro maluco do Insectoid E o primeiro lugar também venceu a gente, hein Ih, mano Agora complicou Complicou, né O Mago caiu fora, velho Eu tô perdendo pros dois primeiros Tô perdendo pros dois primeiros aqui Vou botar no Médico No Soul Rapper, né Pra curar a galera, beleza Isso aqui na Light Blade Na Light Blade, né, cara Ó, a gente só perdeu 6 de vida, salvo engano, né A gente perdeu muito pouco Tudo por conta do Profeta Reformulamos a Bíblia Tiramos o Mago O Xamana Fizemos Kava 6 pra ver se a gente tanca mais Pegamos o mesmo cara E o YAD tá pegando a gente de novo Ele tava perdendo antes e continua perdendo E olha lá a diferença do Kava 6 Aparentemente vamos ganhar do Insectoid agora, hein Ganhamos o Insectoid Ganhamos o segundo lugar Então Isso aqui tá melhor Vou comprar esse Dark aqui Porque Pode ser bem útil Eu já vou vender esse Xamana Vai ser útil pra mim Cara, isso aqui dá pra botar no Dark Nesse item de Mana Não sei Ah, o Soul Rapper já tem Entende, mano Vou botar esse aqui Ah, mas tem no Real Night mesmo Vamos lá 32 de vida Ou, 32 de dinheiro Na próxima a gente roleta Quem sabe deixa mais alguém em 3 Aí tá muito longe Quem sabe o Soul Rapper 2, né Beleza Aparentemente o Top 3 parece que vai, mano Parece que vai Uma partida de recuperação Depois de muita queda, velho Algumas quedas aí Tá dando tudo certo Famoso Cavageleiro Vem como, hein Ih, vou deixar alguém Mune a magia aqui Eu acho que é Light Blade, hein Light Blade Exatamente Outro desse Não quero Vou meter no Hell Knight Ah, mano Vou botar o Talabada mesmo, tá Tamo nem aí E vamos dar uma roletadinha aqui Porque agora Hum, mas não vem nada, velho DK não quero, né Cara, vamos ver como é que a gente se sai Tem esse item de mana aqui Ah, vou botar no médico por enquanto Porque ele vai ultar mais rápido Então vai ensinar a galera mais cedo Ih, os caras já compraram um Dark ali Pra ver se canteram a gente Olha lá, Dark já ultou Esse é o primeiro lugar, hein Caraca, o Dark limpou nós, hein Ih, cara Cinco de vida Opa, terceiro lugar garantido Cara, eu vou dar uma adiantada Nessas tropas aqui Porque senão a casa vai cair, mano Cara, eu tenho que deixar a Light Bleed mais forte aqui, velho Deixa eu dar uma adiantada Às vezes ajuda, né Não sei se o Dark entra bem aqui, mano Cara, tá muito longe de deixar qualquer outra peça 3, cara A gente vai pegar o Multimage, eu acho, né Cara, olha esse lag, vai aparecer as coisas Vamos ver, eu coloquei as peças na frente Vai que o Ultimate do nosso Chamã, do nosso Profeta, né Começa a dar um pouco mais certo Ficar mais útil Ih, cara, será que a gente vai perder? Parece que a gente vai perder pro Multimage, hein É, cara, beleza Acabou, galera Terceiro lugar, velho Cara É, mano A gente... Não deu, velho Não deu Então, caraca Eu vou testar essa build de Insectoid depois, hein O cara tá com Insectoid aqui Tá muito bom Com o Bicho Deixa eu dar uma olhada nessa build aqui Que o cara fez Com o Kira, né Kira Insectoid Tem Bruxo 2 Tem 2 Kira logo aqui, mano E esse helicópter aqui que fez uma baita diferença Vamos ver como é que ele se sai aqui contra o primeiro lugar Primeiro lugar tá com o quê mesmo? Um Caçador Insônia Dragão, né Uma build bem chata, cara Bem chata Insônia 4, aliás Insônia 4 ele tá Então Tá limpando a armadura dos caras Ele fechou também É, o cara vai ganhar aqui Vai ganhar É, galera O garotão vai ganhar aqui com o build de Insônia 4 Mas eu já vou fazendo um encerramento do vídeo por aqui Vamos ver o pódio Vamos ver o pódio Então fiquei muito tempo sem postar vídeo de Auto Chess A gente ainda tá bispo 8 Por conta desses problemas e tal de servidor Fiquei um bom tempo sem jogar mesmo, admito Mas a gente vai voltar gradativamente, beleza? Com os vídeos, com a live e tal E o vídeo é esse, galera Espero que vocês tenham gostado Aquele velho Cava-jeleirazinho Deu muito certo aqui Teve alguns probleminhas de internet aí Do jogo também Sei lá Eu sei que a gente teve algumas interrupções Mas ainda bem que deu tudo certo Então já sabe Se gostou Deixa aquele like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve e não curta nada É nóis O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho